Valdenor Pereira, enquanto você dirige a tribuna, Sandra Alex, um minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Quero fazer um registro do trabalho da equipe do DENIT, coordenada pelo diretor-geral, senhor Walter, que tem feito um trabalho sério e dedicado ao país. Ainda hoje eu estive com o prefeito da cidade de Irati, demandando o perímetro urbano da 153 daquela cidade. E ele prontamente foi atendido pela equipe do diretor-geral e também pelo Paraná. Assim como já estive com o prefeito de Paulo Frontin, na adequação também da interseção com a 476. E ele sempre atento e procurando auxiliar os municípios, os estados, através de um bom trabalho. Ele é um exemplo de servidor para o país. Parabéns ao DENIT.